A CIDADE NO BRASIL É Socorro, é Socorro Mas é Socorro, é Socorro mesmo É Socorro, é Socorro É Socorro, é Socorro mesmo É Socorro, é Socorro Mas é Socorro, é Socorro mesmo É Socorro, é Socorro Te juro menino, é Socorro mesmo Vou te levar O seu canto não fala com ninguém Lembraças tem, mas finge que não tem No fundo de tudo por ti também Sei que ela gosta, mas finge também Ela diz que gosta da minha vibe São tantas caras sobre minha metade Por faquinha do postura de vade Levo os pitados, gosto de vaidade Rodado de reira, comemos tema Muitas lovinhas estão com o nosso esquema Arrasto a galinha e develo a pena Comida de ontem não vale a pena O pipo pergunta, mas qual é o lema? A da meçadinha, mas curte a drena Purchase your tracks today Música Música Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today Mêle, 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 mêle A sujta, mêle, 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 três com meus